Olá, sou o dicente José Bisnetto e o título do meu trabalho é Estratigrafia de Barreiras Costeiras Anexadas, considerações sobre um exemplo de macro-maré na Orla de São Luís, Maranhão, orientado pelo professor Dr. Leonardo Gonçalves de Lima, do Centro de Ciências Biológicas e Saúde CCBS. Introdução. A região costeira é uma área de interseção entre as demais esferas do nosso planeta, como a letosfera, biosfera e hidrosfera. Barreiras costeiras são resultantes das interações destas, e a sede metodologia é uma área de pesquisa que tem o potencial de explicar a história do nosso planeta. Visando isso, o presente estudo viabiliza informações sobre a estatigrafia da formação de Alcântara e como a sua camada pode nos ajudar a entender a geologia antecedente de barreiras de praias anexadas, mainland Beach Barre, em relação à Praia do Olho d'Água. Objetivos. Geral. Analisar a estatigrafia de barreiras costeiras anexadas a partir de uma sondagem de percussão, SPT, Standard Penetration Test, no ambiente de Macromaré, na região da Praia do Olho d'Água. Específico. Descrever as diferentes camadas do perfil estatigráfico coletado. Caracterizar os diferentes tipos de ambientes deposicionais em seu comportamento. Entender a evolução estatigráfica do perfil coletado. Metodologia. A área de estudo foi a Assuma, em São Luís do Maranhão, que fica paralela ao Rio Claro, onde ocorreu uma sondagem SPT com a coleta de 14 amostras, que foram embaladas e levadas ao Laboratório de Estudos em Oceanografia Geológica Leog. Em Laboratório, as amostras foram descritas quanto à cor, segundo Munsell, 2009. E também houve o processo de gramometria e análise estatística a partir de Folk e Ward, de 1957, pelo software Sysgram 3.0. Resultados e discussão. Foi sinalizado as 14 amostras da profundidade de 0 metros a 12,45 metros. A interpretação dos dados geraram um quadro sobre a seção estatigráfica. A análise da presente sequência estatigráfica demonstra três segmentos. Os dois primeiros são faces arenosas e, por fim, uma face lamosa. Estes três segmentos compõem parte da história deposicional referente à formação de Alcântara, visto que a face lamosa demonstra um ambiente lagunar erosivo, que em seguida é sobreposto por duas faces arenosas deposicionais, que estão conforme a descrição de Rossetti, de 1997, onde esta formação foi produzida por meio de depósitos de tempestade, suplementado por correntes de maré em ambientes de Shoreface for Shaw, Canal de Maré e Laguna Washover. A importância de estudar e entender o passado geológico consiste na geração de uma base de informações de referência para pesquisas posteriores, como os dados obtidos neste estudo. Visto que tal formação está em uma área urbanizada, entender como ela funciona redirecionará de forma mais eficiente as tomadas de decisões para as questões como gestão da região, assim como gerenciamento costeiro, sendo assim gerada uma necessidade de ampliação de pesquisas relacionadas a este âmbito. Referências